Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e vamos curtir o vídeo, meninas. Às vezes vocês começam a ver a aula e depois passam para outra coisa e acabam não curtindo. Então, agora, no comecinho, já dá uma paradinha, vai aí embaixo e ó, clica no curtinho. Porque assim, vocês vão estar ajudando o canal a crescer. O canal crescendo, eu vou ter mais condições de dar, fazer uma iluminação melhor para vocês, um som melhor, uma edição melhor, tá? É um jogo de interesses, assim, eu dou o meu conhecimento e vocês só têm que curtir o dedinho aí embaixo, tá? Então, é assim, hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato, tá? Esse barrado de pano de prato, gente, é um barrado diferente, mas é muito simples de fazer, tá? É para iniciante mesmo, que qualquer iniciante vai conseguir fazer. Tem sugestão no final do vídeo, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, ele é feito praticamente com tiras de tecido. Então, pode ser sobra das máscaras também. Ó, esse barradinho aqui, ó, muito bonitinho. É diferente, ó, é um barradinho diferente, mas se você for observar, ele é de fácil execução, gasta pouco material. Pano de prato, ele vende o ano inteiro, só que você tem que sempre estar trazendo novidades, porque a cliente não vai ficar levando o mesmo. Então, a cada pegada, a cada tipo de tecido, vai colocando a sua criatividade em cima. E eu tô aqui como facilitadora, eu tô mostrando a minha criatividade em cima das coisas que eu fizer. Vocês podem ir variando as cores, o movimento dos quadrados, né? O estilo pode ser o mesmo, tá? Se vocês observarem direitinho, aqui, ó, eu tô utilizando só tecido de composição. É só poar, tá? Eu não tô utilizando nenhum estampado nem nada. É aquilo que eu falei para vocês há alguns vídeos atrás. Se você tem pouco dinheiro para investir no tecido, para o barrado, em vez de comprar um estampado, compra tecidos de composição. Aí, depois, quando você tiver mais um dinheirinho, for comprar tecidos estampados, aí você vai começar a comprar tecidos estampados que tenham a ver com os tecidos de composição, tecidos secundários, que você já tem em casa, tá? Ó, fica super bonitinha. Espero que vocês façam, que gostem da aula. O passo a passo tá bem detalhado. Não precisa de buscar molde em lugar nenhum. Nós vamos fazer tudo aqui e agora, juntas, tá? Um grande beijo no coração de todas. Cuidem-se. As meninas, minhas meninas que estão já na idade da vacina, tomem a vacina. Eu sei que tem muita gente aí, principalmente os da... Acham que esse negócio de vacina é besteira? Não é, tá? E se a gente puder se prevenir, melhor, meninas. Então, quem tá procura ver nos locais perto da sua casa, se já tá dando a vacina pra sua faixa etária, vá, toma sua vacina, fica guardadinho em casa, só saia se for necessidade, utilize a máscara, higienize suas coisas, tá? Se cuidem. Um grande beijo no coração de todas. E ó, vamos trabalhar. Então, gente, pra fazer esse nosso barrado de pano de prato, o que nós vamos precisar é de um tecido pra pano de prato. Eu compro o meu a metro, corto ele, ele vem com 70 centímetros de orelha a orelha. Um metro, você dividindo ao meio, você vai ter dois tecidos pra pano de prato de 50 por 70, tá? Esses 50 centímetros, eu faço uma bainha estreitinha aqui do lado, e ele vai ser transformado em 47 centímetros. Então, aqui, o meu pano de prato, ele tem 70 no comprimento, e na largura, 47 centímetros, tá? Se você já compra o seu tecido do pano de prato pronto, já embanhado, você vai ter que ver a metragem dele. Geralmente, eles são 42, eles são um pouco mais estreitos na largura, tá? Geralmente. Se você já compra ele embanhado, e se por um acaso ele vem com bainha nas quatro pontas, você vai retirar ou cortar a bainha na lateral onde você vai fazer o seu pano de prato, tá? Eu faço onde você vai fazer o seu barrado. Eu faço barrado nas duas extremidades. Quem me acompanha já tá careca de saber disso. Então, é assim, eu faço um tecido, que eu chamo tecido principal, e esse tecido, ele é mais chamativo, ele é mais decorativo. E na outra extremidade, eu faço um barradinho, que eu chamo barrado secundário, que é esse barradinho aqui, tá? Que é um barrado mais estreito, todo embutidinho, e que tem na lateral dele um elozinho de tecido pra dona de casa pendurar. Esse tipo de barradinho aqui é um detalhezinho que é rápido de fazer, gasta pouco material, e acreditem, ele agrega valor à sua peça, tá? Nós, se vocês quiserem aprender a fazer esse... Se vocês quiserem aprender a fazer esse tipo de barradinho secundário, eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer o izinho aqui em cima, é só vocês clicarem que já vão direto pra aula. Eu sugiro que vocês façam isso, porque é bem interessante, e vale a pena fazer, tá? Na aula de hoje, nós vamos fazer só o nosso barrado principal. Tem pessoas que quando compram o tecido pronto, já embanhado, em vez de bainha aqui nas laterais, tem a orelha, tá? Se esse for o caso, eu costumo cortar a orelha. A orelha é o quê? Aquela parte do tecido, todo tecido tem, nas extremidades, que o fio é tecido mais junto, pra selar, pra evitar de desfiar o tecido. Só que no tecido de pano de prato, geralmente, ela é mais grossinha, ela fica uns nozinhos. Então, não é interessante você deixar a orelha, porque quando você virar o seu barrado, pra ele ficar assim, ó, embutidinho, ela vai ficar aparecendo aqui. Principalmente se você for comercializar, não é interessante. Então, o que que eu faço? Eu corto a metade da minha orelha, tá? Você vai olhar, você vai ver essa orelha assim. Pega uma régua, risca a metade e corta, tá? Porque aí, essa outra metade que tá aqui, eu não sei se dá pra vocês verem na câmera, tem a metade da orelha aqui. Essa metade aqui, ela vai ficar embutidinha no próprio barradinho. Então, é assim, gente, pra fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar, esse nosso barrado principal, nós vamos precisar desse material aqui só, tá? Então, é assim, nós vamos precisar de duas tiras de tecido de cores contrastantes, tá? Que no assim, no assim, na largura, ela vai ter, ó, um centímetro e meio de cada lado a mais que o seu tecido de pano de prato, tá? O meu tecido de pano de prato, ele tá com 47 centímetros. Então, no assim, ela vai ter 50 centímetros, porque eu quero que sobre a lateral pra fazer o acabamento. Vai ter duas de, no assim, 6 por 50, tá? E nas mesmas cores, duas de, no assim, 5 por centímetros e no assim, também 50, porque também tem essa história da lateral, tá? Fazer o acabamento da lateral. Nós vamos utilizar também um bordado inglês, tá? Esse bordado inglês, ó, tá aqui. Você pode notar que ele tá maior também que o tecido do pano de prato. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer uma bainha. Então, eu botei um centímetro a mais de cada lado. Porque aqui nós vamos virar meio centímetro, mais meio centímetro. Vamos fazer uma costurinha. E a mesma coisa aqui. Bordado inglês tem frente e verso, tá? A frente do bordado inglês é a frente... No vídeo não vai dar pra vocês verem. Mas é essa daqui. É a frente dele onde é mais brilhosa. Aqui, ó, você vê que é mais fosca, tá? Por causa do jeito da trama. Dá pra perceber, tá? Então, vamos fazer uma bainha aqui. Se você tiver dúvida, coloca aqui em cima, centraliza direitinho. Pega um lápis ou uma caneta e, ó, isso fica aqui na dimensão do seu tecido do pano de prato. Porque aí é só você dobrar aqui, ó. Dobrou e dobrou. Vai virar a bainha no tamanho que você quer certinho, tá? Isso nós vamos fazer lá na máquina. Já que nós vamos pra máquina, nós vamos fazer o nosso outro preparado. Aqui, ó. Esse tecido aqui, que são as tiras de 5 centímetros assim, nós vamos botar, ó, frente com frente. Eu costumo dar uma passada, porque você dando uma passada, o tecido vai quase, quase que colar um no outro, tá? Dá uma alfinetada e vamos fazer um pezinho de máquina aqui. Com retrocesso no início, retrocesso no final. Com esse daqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Com um pezinho de máquina, com retrocesso no início, retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, eu digo pra vocês que um pé de máquina é uma unidade de costura. Na maioria dos vídeos de costura criativa, você vai ouvir esse termo. Então, se você quer aprender o que é um pé de máquina, como fazer um pé de máquina, meio pé de máquina, tem uma aula aqui no canal, de pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa aula, vai aparecer um izinho aqui em cima, clique em conhecimento é poder, vai dar mais segurança pra vocês fazerem as peças de vocês, tá? Então, eu vou lá fazer isso. E tá aqui, ó, isso aqui é uma margem de costura, tá? De um pezinho de máquina. Depois de já costurados os tecidos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas nossas tiras que foram costuradas, essa daqui é de 5 cm, nós vamos abrir ela, tá? E passar essa costura aqui, ó, aberta. Porque passando essa costura aberta, vai abrir a costura na frente e vai ficar muito mais certinho o acabamento, tá? Desse jeitinho aqui, com a costura aberta. Na frente vai ficar assim. A mesma coisa eu fiz com as tiras de 6 cm que nós passamos. E aqui tá já costuradinho o nosso bordado inglês, tá? Essa tira aqui de 6 cm, nós vamos reservar ela, que nós não vamos utilizar agora. E nós vamos fazer essa parte aqui, nós vamos colocar no nosso barrado. Agora é a hora que nós vamos escolher qual parte vai ficar pra cima do barrado e qual parte vai ficar pra baixo do barrado. Como o meu bordado inglês é branco, eu estou optando por botar esta parte aqui, azul mais escura, pra baixo. Porque eu acho que vai dar um contraste legal aqui, tá? Mais do que aqui. Então, se essa parte vai ficar pra baixo, essa aqui é a parte de cima, nós vamos criar um acabamento aqui, fazendo uma dobra aqui de meio centímetro e vincando. Só pra ajudar no acabamento, tá? A colocação é a seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar o nosso pano de prato ao meio. E aqui, ó, na dobra do tecido, nós vamos dar um pique. Porque esse pique vai nos ajudar a centralizar o barrado, tá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui com o nosso barradinho. Nessa parte que vai ficar pra baixo, nós vamos dobrar ela, ó. E vamos dar um piquezinho aqui na dobra, tá? Pra poder centralizar. Ó, tá aqui. O avesso do pano de prato, virado pra cima. A frente do... A primeira coisa que nós vamos botar é o nosso bordado inglês. A frente do nosso bordado inglês, aqui, ó. Pra cima. Então, aqui, nesse caso, é avesso com avesso, tá? Vamos botar direitinho aqui, ó, o cantinho e alfinetar. Se você já tem, já é experiente, já tem segurança, você já pode botar aqui e botar logo o barrado. Eu vou fazer uma coisa de cada vez, porque esse é um canal pra iniciantes, tá, gente? Ó, nesse caso aqui, tô alfinetando primeiro as laterais. Aí, depois, a gente vem acertando, alfinetando essa partezinha aqui. Bem na beiradinha. Depois de alfinetado, nós vamos fazer uma costura de proteção. Costura de proteção é uma costurinha mais estreitinha, só pra tirar os alfinetes. Então, eu vou fazer meio pé de máquina, aqui, ó, tá? Só pra segurar o meu bordado inglês aqui e poder tirar os alfinetes. Fica assim, ó. Pode ver que tá sem o alfinete, mas já costuradinho na beiradinha, tá? Aí, agora, nós vamos colocar o nosso barradinho. Então, tá. O nosso tecido do pano de prato, ele tá com avesso pra cima. O nosso barrado, que a gente vai colocar aqui, também com avesso pra cima. O barrado, lembrando, é aquele que tem aqui, ó, 5 centímetros, tá? Pique com pique. Aqui tá o pique do tecido do pano de prato, ó, juntinho com o pique do tecido aqui. E vamos alfinetar aqui. Aí, aqui, ó, gente, já alfinetadinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento nas laterais. Você vai observar que vai sobrar aqui na lateral um centímetro e meio, tá? Porque eu fiz o cálculo de 3 centímetros a mais que a largura do pano de prato. Aí, você vai virar aqui, ó, dobrar na direção do tecido do pano de prato, tá? Ó, do tecido do pano de prato. Na direção certinha. Vai passar e fincar. E a mesma coisa, vamos fazer do outro lado. Feito isso, nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, agora, nós vamos virar esse barrado lá pra frente do tecido do pano de prato. Ó, ele tá... Ele vai ser virado pra cá. Nós vamos puxar aqui, ó, pra baixo o nosso bordado inglês e puxar aqui pra cima o nosso barradinho. Vamos passar, alfinetar todo direitinho, tá? Aí, assim, nós vamos fazer uma decoração aqui em cima, que é um pet-a-flick de balãozinho aqui em cima, tá? E pra isso, nós vamos utilizar este tecido, que nós já, previamente... Ó, é aquela tira de seis centímetros, tá? Que nós costuramos e abrimos a costura aqui. Vocês vão pegar um papelão, um papel qualquer que vocês tenham em casa, e vão fazer, nesse papelão, um quadrado de seis centímetros e meio, tá? Seis centímetros e meio cada lado, beleza? Depois disso feito, vocês vão dobrar ele ao meio, assim, ó. Ó, ponta com ponta. Tá? E vincar. Eu vou, antes de vincar... Eu vou riscar aqui, que eu acho que o vinco não vai dar pra vocês verem, tá? Mas eu vou riscar aqui, ó. Tá, de quina a quina. Risquei ao meio, ficou como se fosse dois triângulos, tá? Por que que eu quero esse riscado? Porque essa risca do triângulo vai ficar aqui no meio, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó, gente. Coloquei aqui no meio, aqui no meio, estirei aqui, tá? Então, ó, a linha que nós fizemos, ó, a linha, o risco que nós fizemos vai ficar aqui no meio da costura. E aqui nós vamos riscar os quadrados. Eu tô usando o lápis HB, porque a minha caneta ali, que é a paga, eu acho que não vai dar pra vocês visualizarem direito, porque ela é azul. E o tecido de baixo é azul também, né? Tá, ó, tá o quadrado aqui em forma de losão, tá? E eu vou fazer toda essa tira aqui, tá? A quantos der. E vai ficar assim, ó, gente, tá? Então, esse quadradinho, numa tira de 50 centímetros, vai dar cinco quadradinhos, tá? Em diagonal, tá? Em forma de losão. Aí agora nós vamos cortar. E tá aqui, ó, os quadradinhos já cortados. Cinco quadrados, tá? Antes de colocar, de aplicar esses quadrados aqui, nós vamos dar uma costurada aqui no tecido do pano de prato. Nós vamos fazer uma costura aqui nas laterais. Nós vamos fazer uma costura aqui na lateral, rebater essa costura aqui de baixo e aqui nessa outra lateral. Com retrocesso no início e no final, tá? E aqui também. Vamos prender aqui, beleza? Nós vamos lá pra máquina fazer essa costura. Aqui, ó, gente. Essa é a linha que eu vou utilizar, tá? É uma linha pra bordar na máquina. A marca dela, eu nem lembro, eu não tenho uma marca certa não, porque eu, na verdade, não faço bordado, né, gente? É só caseado. Então, essa daqui, como eu utilizo várias marcas, essa daqui eu não sei especificamente qual a marca é. Então, essa daqui, ó, gente. E aqui, ó, gente, já tá prontinho o nosso barradinho. Só aqui, já tá um barrado bem delicado, bonitinho, ó, embutidinho. Fácil de fazer, que você pode fazer ele com viés que sobrou aí da sua cara, das tiras de tecido que sobrou, né, das suas costuras, ó. Agora, nós vamos fazer aqui um desenho com aqueles, uma aplicação com aqueles quadrados que nós cortamos, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar aqui ao meio, ó, dobrar bem ao meio, passar e vincar, porque nós queremos saber onde é o meio pra poder centralizar a nossa aplicação, tá? Eu não sei, acho que dá pra ver, né, que aqui, ó, é o vinco do meio. Nós temos cinco, cinco quadrados, né? Se você tem o papel pré-te-aplique, o papel termocolante, você, antes de cortar esses quadrados, você vai, a tira de tecido, você vai colar no papel termocolante e depois vai fazer os desenhos e recortar e tirar, né, o adesivo do papel. Como aqui é um canal pra iniciante e tem muitas meninas aqui que não sabem fazer aplicação, não tem esse material, não tem perto da casa de vocês, eu costumo fazê-lo, tem duas formas de vocês fazerem aplicação sem utilizar o papel termocolante. A primeira forma e a mais barata é a cola em bastão, cola comum de papel, cola em bastão que seu filho, seu sobrinho, seu neto, utiliza na escola. Essa daqui é a tamanho grande, mas tem umas que são pequenininhas. Ela é bem baratinha, é uma cola de papel comum, cola escolar. Ela é assim, ó, igual batom, você roda aqui, a colinha aparece aqui e você vai fazer o quê? Você vai esfregar ela em toda a extensão do tecido bem, aí depois de esfregar ela bem, você vai fixar o seu tecido no lugar. A vantagem dela é que ela é barata, você acha em qualquer lugar, tá? A desvantagem dela é que ela não é permanente, porque ela é uma cola de papel e não uma cola de tecido. Então, ela vai fixar a sua aplicação por um curto espaço de tempo, ou seja, você vai ter que fixar e já ir fazer o seu caseado, tá? A outra opção é a cola pano. Eu não tô nem mostrando aqui a marca, mas é a cola pano. Ela é uma cola de própria pra tecido. Então, quando ela vem assim, ó, com o aplicador, ela é fácil de colocar. O que você vai fazer? Você vai passar na beirada, no centro e alguns risquinhos no meio, tá? E vai colocar os seus balãozinhos onde você vai querer, fixar ela. Depois, passa com um ferro, com a temperatura algodão, morninha, só pra tirar o ar. Essa cola aqui, ela é definitiva, porque ela é uma cola pra tecido. Então, ela vai colar mesmo o seu tecido aqui. Só que, independente disso, o ideal é você fazer o caseado, tá? Eu vou utilizar essa aqui, porque eu tenho. A desvantagem dela é que ela é um pouquinho mais cara que a cola de tecido. Mas a vantagem é justamente essa. Ela sela o tecido, tá? Ela sela o tecido, porque ela é uma cola pra tecido. A primeira coisa que nós vamos fazer é ver como que a gente quer que seja esse desenho. Mas a primeira coisa que vocês têm que saber é o quê? Que a costura... Como são cinco, fica certinho. Um pro meio e dois nas duas laterais. Então, você sabe que aqui tem um vinco. Então, o vinco vai ficar, ó, na direção da costura. Então, eu sei que tá exatamente no meio esse balãozinho. Tendo um balãozinho no meio, os outros você vai fazer de acordo com o que você quiser. Você pode botar um do lado do outro, com o desenho virado ou não, tá? Você pode colocar um transpassão do outro. Eu vou fazer esse desenho aqui, tá? Mas você pode fazer o formato que você quiser, gente. A escolha é sempre de vocês. Escolhido o desenho, você vai tirar um, passar a cola, colar. Vai tirar o outro, passar a cola e colar. Tá? Simples assim. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Já tá coladinho, tá? Então, ela já tá coladinha direitinha, do jeito que eu quero. Só que, independente de ser uma cola de tecido, que não vai soltar um tecido do outro, eu gosto de fazer o caseado, porque o caseado, ele dá mais segurança. Quanto mais segurança você der pro seu cliente, que a peça vai ter mais durabilidade, melhor. Então, eu vou fazer um zigue-zague pequenininho, ó, na beiradinha de todos esses quadrados, tá? Na beiradinha deles. Se você não tem um ponto... Aí, eu vou deixar na descrição, vai aparecer um izinho aqui em cima, o link do caseado, tá? Esse link do caseado, gente, ele mostra com detalhes, eu falo, se eu não muito me engano, eu falo até a marca da linha de bordar que eu uso. Eu mostro o tipo de linha, eu mostro a posição da agulha, eu mostro na máquina como fazer o caseadinho, tudo direitinho, caseado a máquina, tá? Vou deixar um izinho aqui em cima, tá? Aí, você vai e vai fazer em todo ele. Aí, você fala assim pra mim, ah, Glácia, mas a minha máquina, ela só tem um ponto reto. Então, eu não vou poder fazer, vai poder fazer sim. Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir com o seu ponto de comum reto, o menorzinho, na beiradinha do tecido, só pra selar o seu tecido na peça, em toda a volta. Feito isso, você vai vir depois fazendo um caseado à mão, tá? Com a mesma linha que você faria se fosse na máquina, ou com a linha de bordar que você tiver em casa. Você vai fazer um caseado à mão. Não sabe fazer o caseado à mão? Eu vou deixar o link do caseado à mão na descrição desse vídeo, e vai aparecer também o izinho aqui em cima. Gente, conhecimento é poder. Eu vou lá na máquina fazer isso, e volto pra mostrar pra vocês. E tá aqui, ó, gente, prontinho, o nosso barradinho de pano de prato. Diferente, mas simples de fazer, tá? Ó, o caseadinho na beirada. Pode ver que o caseado, ele só ornou, ele não teve problema nenhum com a cor. A cor é essa aqui, tá? Ó, a linha de bordar é assim, meia metalizada. Mas pode ser do gosto de vocês. Tá aqui, ó. A minha sugestão de preço pra esse pano de prato é de R$12 a R$15. Vai depender, é claro, da região onde você mora, do valor que você paga os seus tecidos, os seus aviamentos, e da data que você tá assistindo o vídeo, né? Então, o ideal é que você calcule o seu gasto, o seu tempo de trabalho, e em cima disso, coloque o lucro em cima, tá? Já tem aqui no canal uma aula que eu ensino, que eu mostro, ensino não, eu mostro pra vocês como eu faço pra calcular o valor de venda dos meus barrados, dos meus panos de prato, tá? Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, e vai aparecer o izinho aqui em cima, é muito útil pra quem quer começar a vender, tá? E vai dar segurança na venda de vocês, vocês saberem fazer o cálculo certinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, meus amores, não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Isso é muito importante, o pagamento pela aula é só um cliquezinho assim de dedo, não custa nada pra vocês, curtam o vídeo, sugiram esse vídeo e esse canal pra amigas de vocês, que gostam desse nicho de costura, tá? Que é a forma que vocês tentem ajudar o canal a crescer. Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus, e até a próxima aula, se Deus quiser.